Olá pessoal eu sou José Luiz hoje eu vou ensinar para vocês aí como fazer para receber os seus pagamentos né do adfly é primeiramente você tem que ter uma conta aí no paypal quem não sabe criar conta vou deixar na descrição do vídeo aí como faz para criar uma conta do paypal é depois de criado a sua conta você vai logar nela só para confirmar se ela tá aqui tudo ok é você precisa saber qual e-mail você tá usando aqui né é no meu caso aqui eu tô usando esse e-mail lembrando né tem que ser sempre um e-mail válido vou copiá-lo é agora para cadastrar o meu paypal ele não tá definido ainda né como aqui ó definir o conta de retirado ainda tá um xizinho tá então eu vou fazer isso ou definir aqui os pagamentos acho que ele não dá aqui uma opção direta aqui ó pagamento não definido deixa só eu lembrar aqui agora onde que é mas acho que aqui ó conta e aqui ó pagamento então nós temos aí o paypal e o pai eu gosto de usar o paypal né maioria do pessoal usa o paypal conta de retirada eu vou colar aqui o e-mail e vou clicar aqui no botão atualizar conta e é ó deu esse problema aqui né ó ele tá pedindo algumas informações pessoais que eu não coloquei ainda eu vou colocar elas aqui belezinha informações ali colocadas vou clicar atualizar conta olha lá os seus detalhes de conta foram atualizados com sucesso ok vou voltar aqui para o home é ó deu uma visita aqui já vou clicar aqui em retirar e já tá aqui ó paypal o e-mail e agora é só esperar né dar 5 dólares aqui tá para poder retirar eu mostrei para vocês a minha outra conta né que vocês viram que eu já fiz várias retiradas lá tá é quem ainda não sabe criar a conta no Adfly vou deixar na descrição aí também o vídeo ensinando certinho como criar e como eu falei no outro vídeo vale muito a pena pessoal já comprei muita coisa com que eu é tirei aqui do Adfly tá e o legal dele é que depois você pode usar o paypal aqui para fazer compras internacionais também ok então a gente vai ficando por aqui qualquer dúvida eu deixo nos comentários não esqueça do like e se inscrever no canal valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti